Olá, suas lindas, tudo bem com vocês? Meu nome é Lohane Fortunato e esse é mais um vídeo para o nosso canal. Então, gente, antes de mais nada, eu já vou estar explicando por que que eu tô sumida aqui do canal pra vocês. Gente, eu realmente pensei em desistir do canal, porque, tipo, eu tava gravando vídeo e eu não tava gostando de nenhum, nenhum tava me agradando, nenhum tava ficando do jeito que eu queria. Também por questão de, tipo, parecia que eu não tava fluindo o canal, então eu pensei em desistir. Mas é meu sonho, eu já tenho mais de dois anos aqui. Ainda não consegui bater minha meta de alcançar mais seguidores, de ter um engajamento melhor. Tem muitas pessoas que chegam depois, que já tem, sabe? Mas eu parei pra pensar, aí é meu sonho e eu não vou desistir do meu sonho. Eu acredito que um dia eu vou estar vindo comemorar com vocês o mil inscritos, vou estar vindo comemorar com vocês minhas conquistas aqui, vou estar mostrando cada uma pra vocês, tá? E, gente, já vou explicar tudo o que tá acontecendo antes de eu começar o vídeo, tá? Gente, o que que aconteceu? Eu e meu esposo morava de aluguel, como vocês sabem, vocês acompanham aí desde o começo do canal, como que era antes, quando eu era solteira, depois quando eu tive Lorenzo e essas coisas. Porque eu dei tempo no canal muitas vezes, porque é disso, questão de não estar se agradando. Gente, nos últimos, no último mês aconteceu muita coisa. Primeiro eu mudei pra casa da frente, eu fiquei de gravar pra vocês, eu gravei, mas o vídeo não me agradou, por isso eu não postei, tá até aqui no meu celular. Mas eu não mostrei. Eu fiz vlog, fiz tudo. Depois, eu fiz, eu me mudei, agora eu vou explicar o que que aconteceu. Aí teve o aniversário de Lorenzo, que eu também gravei, mas não me agradou, o vídeo não ficou bom. Ficou muito picado e ficou muito ruim de editar. Eu fui lá e deixei o vídeo pra lá, não editei, não mostrei pra vocês. Tá tudo gravadinho aqui, mas eu não quis mostrar, porque pra mim é uma coisa que não tinha conteúdo nenhum pra vocês, não ia agradar, não sei. Aí eu deixei pra lá. E agora, gente, vamos lá pra explicação, porque consumi durante esse um mês e pouquinho. Aí, quando eu e minha esposa veio aqui pra Roço, como vocês sabem, eu saí do trabalho, já tem um tempo, eu saí do meu trabalho, e eu tava recebendo seguro-desemprego. Só que tava ficando muito apertada as contas pro meu esposo e pra mim. Quando eu parasse de receber o seguro, ia ficar mais apertada ainda pro meu esposo. Então, o que que eu pensei? Surgiu uma oportunidade do meu esposo tá voltando a morar em Betinho, porque nós temos um lote lá. Mas, não tinha como eu e Lorenzo ficar com ele. E não tinha como meus móveis também ficarem lá. Porque eu tenho muito móvel, e a casa é um barracão onde ele tá ficando. Não ia caber. E também porque ele vai derrubar lá, só vai ficar um cômodo. Pra ele, o amigo dele tá dividindo. Porque o nosso lote é nosso e de um amigo nosso. Mas comprou em conjunto. Na época era meu esposo, o irmão dele e esse amigo. Agora é meu esposo e esse amigo, porque o irmão dele abriu mão da parte dele, vendeu a parte dele. Ai, gente, eu tô muito gripada, tá? Meu nariz tá entupido, misericórdia. Me desculpa. Mas, então, é isso. Então, eu e Lorenzo viemos pra roça e estamos morando aqui na minha sogra. Aqui, gente, é o quarto. Separado ali. Não faz parte da casa. E sempre que vinha pra cá e Lorenzo dormia já aqui. Então, ficou algumas coisas aqui minha. Vocês já podem comentar aí, se vocês querem o tour por esse quarto, que eu já tô pensando em trazer pra vocês aqui no canal, o tour por esse quarto. Ai, eu e Lorenzo, viemos ficar aqui na roça. E minha esposa conversou, sentou, conversou e decidiu que era melhor não sair do aluguel pra poder estar construindo nossa casa própria. Muitas vezes nós temos que abrir mão de algumas coisas pra estar conseguindo conquistar outras, né, gente? Então, é isso. Esse é o motivo de eu estar sumida. Me desculpe. Eu não gravei tudo. Não mostrei porque eu não tava se agradando. Eu gravava e aí não me agradava. Tô passando. É coisas difíceis. Foi muita correria. Então, não deu pra mim estar trazendo pra vocês tudo, tá, gente? Mas eu prometo que agora vamos estar de volta com o canal, né? Com tudo. Como que eu posso dizer? O canal está voltando com tudo. E eu vou estar trazendo um vídeo pra vocês todos. Tá tentando trazer todos os dias o vídeo pra vocês. Mas toda semana vai ter, como tinha antes. Vou estar voltando a trazer os vídeos de receita, de rotina. Vai ter muita coisa aí pra vocês. E aí eu vou estar mostrando minha rotina aqui na roça, como que tá sendo. Minha e do Lourenço. Mas só isso, gente, pra explicar. Eu não estou separada. E meu esposo está muito bem. Continuamos casados. Graças a Deus estamos bem. Lourenço tá bem. É só isso mesmo que aconteceu. Eu não moro mais de aluguel. E eu estou morando na roça. Então, esse desabafo de hoje tem acontecido muita coisa na minha vida. a gente ter um pouco de paciência comigo. Eu acabei de perder alguém muito querido. Que era meu avô. Só que eu chamava ele de pai, tá? Então, tá sendo um momento que eu tô meio, um pouco aérea. Mas, eu não posso parar, né? Eu acredito que ele, de onde ele estiver, ele ia estar querendo que eu seguisse em frente. Então, é isso. Vamos lá. Vamos, bola pra frente. Vamos seguir. Então, é isso, gente. O vídeo foi esse. É só uma explicação de por que que eu sumi. E eu vou estar pra vocês, tipo, buf, tô morando na roça e caí de paraquedas aqui. Então, pra vocês estarem entendendo os próximos vídeos, minha rotina aqui na roça, tudo mais, eu quis trazer esse vídeo explicando o que que aconteceu. Eu não estou morando mais em contagem. Não estou morando na mesma casa que o meu esposo. Tá sendo muito difícil, mas, nós vamos, estamos conseguindo. E é isso. Estou morando na roça, na casa da minha sogra. É só uma explicação, gente, mesmo. Só pra vocês saberem o que que tá acontecendo na minha vida. Eu me mudei nesse tempo. Eu me mudei, eu fiz aniversário, vim fazer aniversário do Lorenzo, viajei pra cá, depois voltei pra contagem pra arrumar as coisas pra trazer pra aqui. Trouxemos nossas mudanças. Eu gravei o vídeo, mas não ficou bom, ficou muito bagunçado. então, eu não quis estar mostrando. E, é isso. Agora estamos aqui e eu vou mostrar minha rotina pra vocês. Como que tá sendo minha vida aqui, como que tá sendo morar longe do meu esposo, como que tá sendo tudo, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. E é isso, meus amores. esse vídeo aqui foi só pra tá se explicando por que que eu tava sumindo do canal. Eu voltei. Comentem aí que tipo de vídeo vocês querem ver, que tipo de conteúdo, de receita, que receita vocês querem ver, porque eu vou tá trazendo aqui pra vocês, tá bom? beijos, tchau, e até o próximo vídeo. Tchau.